Uau, mas que dia lindo! Acho que a Rainbow Dash acordou cedo e limpou as nuvens do céu. Aposto que todos em Pony View estão fora aproveitando o sol. O quê? Cadê todo mundo? É algum tipo de feriado pônei? Não que eu saiba. Eu tô com uma wálido. Não mais que o normal. Então são zumbis? Não, muito provável. Não provável, mas é possível? Twilight! Spike! Entrem! Entrem! Rápido! Antes que ela pegue você! Quem? O pônei zumbi? Pônei zumbi! Spike, não existem pôneis zumbis. Pink, o que tá fazendo sozinha no escuro? Eu não tô sozinha no escuro. Tá bom, o que todas estão fazendo aqui no escuro? A gente tá se escondendo dela. Você viu Twilight? Você viu a Zecora? Apple Bloom, já te espero falar esse nome. Bom, eu a vi olhando em nossa direção. Olhando sinistramente pra essa direção. Então vocês se esconderam sem nenhum motivo? Sem nenhum motivo? Acha que salvar a sua família não é um bom motivo? Desde que a minha irmãzinha viu Zecora na cidade, ela começou a tremer nas ferradorinhas. Não tremi. Saiu, peguei ela e trouxe pra cá. Ficou minhas próprias pernas. Pela segurança dela. Apple Jack, não sou um bebê. Posso tomar conta de mim mesma? Não com aquelas Zecora por aí. Ela é misteriosa. Sinistra. Ih, assustadora. Vocês querem parar com isso? Olhem aquelas listras. Que cafona. É que ela é uma zebra. Uma o quê? Uma zebra. E as listras não são uma escolha cafona, Harriet. Ela nasceu com elas. E nasceu onde? Eu nunca vi um pônei assim por essas bandas. Exceto ela. Bom, provavelmente ela não é daqui. E ela não é um pônei. Meu livro diz que zebras vêm de terras distantes. Mas nunca vi em Poneville. Onde será que ela mora? Então é isso. Ela mora... Na floresta da liberdade. Desculpa. A floresta da liberdade não é natural. As plantas crescem. Os animais se alimentam. E as nuvens se movem. Tanto que eu não me abro. E essa feiticeira malvada da Zecora mora lá fazendo suas malvadezas. Ela é tão má que eu fiz uma música sobre ela. Ih, lá vem ela. Ela é uma bruxa das bravas que faz danças macabras. E se você a encarar, ela vai hipnotizar. E depois o que ela vai fazer? Vai pôr o caberão pro vermelho. Adentro ela vai te jogar. E você vai ser o jantar. Então, cuidado! Uau, marcante. Ainda tô trabalhando nessa. Isso é só um monte de fofocas e rumores. Agora digam o que já viram a Zecora fazer. Bom. Toilete, uma vez por mês, ela vem aqui pra Poneville. E depois, ela espiona as vitrines. Minha nossa! Então, ela cava o chão. Que horror! Tudo bem, desculpa. Mas como isso pode ser ruim? Talvez ela só venha à cidade pra visitá-la. É, talvez esteja tentando ser uma boa vizinha. E talvez não esteja espionando pelas lojas. Talvez esteja indo pra elas do nada pra comprar alguma coisa. É, todo mundo gosta de comprar. Sabem que eu acho... Apple Bloom, a conversa é de pônei grande. Eu sou uma pônei grande. E quanto a esse negócio de cavar o chão, hein? Você tem que admitir que isso é muito estranho. E se ela estiver procurando por animaizinhos em defesa? Tenho certeza que tudo que a Zecora faz tem uma explicação. E se qualquer uma aqui fosse corajosa o suficiente pra se aproximar dela, saberia a verdade. Bom, eu sou corajosa. Eu vou descobrir sozinha. Vocês estão sendo ridículas. Bom, eu ouvi falar que a Zecora come feno. Pink, eu como feno. E você come feno. É, mas eu ouvi falar da forma sinistra que ela come. Ei, cadê a Apple Bloom? A porta tá aberta. Ela deve estar lá fora. E a Zecora ainda tá lá fora. Aquela bobinha. Eu disse pra ela ficar aqui. Spike, fique aqui no caso da Apple Bloom voltar. Deixa comigo. É, Apple Bloom! Volta aqui agora mesmo. Cuidado, cuidado, pequena manada. Essas plantas azuis não são uma piada. Guarde seus abracadabras pra você, ouviu? É, Zecora daqui. Cuidado, 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 cuidado. Olha o que ela vai fazer. Ai, não acredito. Cuidado, cuidado. É, volta aqui, Zecora. É você com sua maldição que deve tomar cuidado. E você? Por que não obedece a sua irmã mais velha? Eu, eu... Quem sabe que tipo de maldição Zecora poderia pôr em você? Igual a minha música. Ela é uma bruxa das travas. Ela é dançada, ela é uma bruxa das macabras. 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 Mas, gente, não existe esse negócio de maldição. Bom, é interessante ouvir isso vindo da senhorita do chifre mágico aqui. A minha magia, a verdadeira mágica, vem do interior. É uma habilidade que nasce com você. Maldições são artificiais, falsas. São feitas com poções e encantamentos. Essas fumaças e espelhos são só pra assustar. Mas não possuem poder real. É só um conto de pôneis. Espera só, Twilight. Você vai aprender que alguns contos de pôneis são verdadeiros. Ela é uma bruxa das bravas que faz danças macabras. Cuidado, cuidado. Se você a encarar, ela vai te minutizar. É, isso é pra assustar a gente. Sem pra zuflar, sem pra zuflar. Então, o que ela vai fazer? Espera só, Twilight. Vai aprender que alguns contos de pôneis são verdadeiros. Lá dentro vai te jogar e você vai ser um jantar. Ai, mas que sonho. Maldição de montão. Uou. Talvez agora tenha maldiçoado o meu cabelo. Ah, não. Quer dizer o meu chifre. Não, 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 não. Nenhum desses livros tem a cura. Ai, deve ter uma explicação real pra isso. Uma doença, uma alergia. Uma maldição. Eu disse um motivo real. Algo que aponte pra alguma coisa real. Que tal isso aqui? Supernatural? Spike, a palavra supernatural se refere a fantasmas, espíritos e zumbis. Que são tão reais quanto maldições. Esse livro é um monte de besteira. Mas e se você estiver errada, Twilight? E se for uma... Maldição! Uma tradição? Como assim uma tradição? Pink, o que aconteceu? Ei, Pink, fale sem cuspir. Ela tá tentando dizer... Que é de fora. Jogo assim. Maldição. Receio que eu tenho que concordar. Eu não queria dizer isso, Twilight, mas eu te avisei. É uma maldição, eu disse. Mas, olha, Fluttershy parece bem. É, mas não quer dizer que esteja, né, querida? Fluttershy? Você tá bem? Há algo errado com você? Poderia nos dizer? Então, você não vai nos dizer. Cindy não vai ou Cindy que vai? Chega de bobagem! Fala logo, garota! Eu não quero falar sobre isso. Isso é hilário! Olhe pra vocês! Nós temos Hyrit, Rainbow Crash, Speech Pie, Apple Teenie, Flutter Guy e... Não tenho nada. Twilight Sparkle, não dá pra inventar nada pra você. Ha, 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 ha. Não é piada, Spy. Agora, começa a procurar nos livros pra encontrarmos uma cura. Eu acho que a gente vai achar cura pra essa maldição na casa da Zecora. Não é maldição. Eu concordo com a Nesh. A gente vai lá e faz ela tirar esse encosto. Também não é encosto. Vocês são minha encosta. Ah, mas isso é uma maldição. Deve ser algum encosto. Eu não acredito que não fica a vida assim. Se não tivesse seguido a Zecora, nada disso teria acontecido. Eu tenho que resolver isso. Onde ela pensa que vai dessa vez? Eu não ligo pro que você diz, Twilight. Tá na hora da gente criar coragem e confrontar a Zecora. Vamos lá, garotas. Quem vai comigo? Ah, sei. Acompanho vocês também. Eu não sei, não. Parece muito perigoso. E quanto a você, Applejack? Applejack? Ela se viu! Uma de nós pode ter pisado nela. Um cintado nela. No cabelo da Harriet. Pink, o que tá fazendo? Sério, já ouviu falar em espaço pessoal? Apple Bloom também sumiu. Aposto que elas foram atrás de Zecora. Bom, é melhor encontrá-las. Vamos, garotas, vamos lá. Ai, minha nossa. Isso é tão insensato. Pode me dar uma mãozinha aqui? Ops, me desculpa. Opa. Spike, você vem? Não. Tenho que ficar aqui e procurar a cura. Ah, Twilight Flapple. Ai, agora mesmo! Meia volta agora, mocinha! Não. Não? Você não pode desobedecer a sua irmã maior! Ai! Me desculpa, mas eu sou a irmã maior agora. Ah, Apple Bloom, volta agora mesmo! Eu vou contar isso pro Big Macintosh! Ai, eu não acredito! Vamos, garotas, temos que chegar até Zecora, rápido! Ah! Ah, eu faço falar, né, querida? Ah, eu sou a herói! Ah! 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 Rainbow! Graça da Celeste! A gente não pode perder tempo! Ah! 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 Mas o que que é isso? Não, Rainbow, é para outro lado! Non, o Rainbow é para outro lado! Ah... Eu estou horrorosa! Esse lugar é horrível! Minha nossa! Esse lugar é mesmo horrível! Bela decoração. Para quem gosta de terror, né? Ela roubou sua música? Ai, Pink, não tem nada a ver com a sua música Ela é uma bruxa braba que faz danças macabras Se você a encarar, vai te hipnotizar O que ela vai fazer, por um caldeirão pra ferver E lá dentro vai te jogar, e você vai ser o jantar Então, cuidado Você viu todas essas coisas horríveis, agora acredita em nós, querida Máscaras assustadoras, encantamentos confusos e um grande caldeirão fervente Tudo isso aponta pra Zecora ser má Ou, e se a Zecora só estiver fazendo uma sopa? A temperatura perfeita para um pônei comum Agora, onde será que está a pequena Apple Bloom? Ou, e se ela estiver fazendo sopa de Apple Bloom? E se ela estiver fazendo sopa de Apple Bloom? Eu estou chegando, Apple Bloom O que é que é? O que é que é que é? Alguém está lendo! Alguém! Pare com isso! Mully, Mully! O que fez para Apple Bloom? Não, não, Mully, pare! Mones, mas o quê? Não, não sabe o que acabou de fazer Minha preciosa poção acabei de perder Já sabemos de tudo, Zecora Eu não queria acreditar que nos amaldiçoou Mas as evidências são claras Você me fez parecer ridícula Você me fez suar ridícula Você arruinou meu chifre Como ousam? Destruíram minha casa, destruíram minha poção E sou eu quem faz, quem faz maldição? Você pôs essa maldição na gente Agora vai desamaldiçoar Não é sábio ser assim tão rude Suas ações me deixaram com muita raiva Onde está Apple Blue? Zecora, acho que encontrei tudo o que faltava Mas o que está acontecendo aqui? Apple Blue, você também? E por que não estaria? Zecora é uma feiticeira do mal Que nos amaldiçoou e ia cozinhar você em uma sopa Ah, Twilight, essas bobinhas finalmente te convenceram? Você sabe que não existe maldição Apple Blue, querida Como pode olhar isso e dizer que não é uma maldição? Não é uma maldição Se lembrarem do passado O que falei foi bem explicado Cuidado, cuidado pequena manada Essas plantas azuis não são uma piada Era um aviso Sobre aquela planta azul É chamada piada venenosa Aquela é uma planta silvestre Mas os resultados são um desastre Mas o que te acha isso quer dizer? Quer dizer que a planta não é malvada Ela só quer dar uma boa risada Alguém aí pode falar a minha língua, por favor? Acho que o que ela quer dizer É que quando viemos salvar Apple Blue Nós ficamos sobre a piada venenosa Tudo isso são piadinhas que elas colocaram na gente Piadinhas? Que engraçado Tá bom, vai Mas e esse caldeirão aí? E os encantamentos? E essa decoração assustadora? São tesouros da terra natal de onde venho Esta diz olá E esta bem-vindo Não bem-vindo o suficiente Caso me perguntasse As palavras que proferi Eram músicas antigas O que vocês chamam de cantigas Mas o caldeirão A sopa de Apple Bloom Olha aqui, Twilight O caldeirão não era pra mim Mas pra todas as ervas A cura da piada venenosa É um simples remédio natural É só tomar um banho com ela Mas eu tentei achar a cura Nos meus livros Eu não achei nada Que livro tem esse remédio natural? Este é o livro Está vendo? É uma pena Sua biblioteca não ter Na verdade Eu tenho esse livro Mas eu não olhei dentro Porque o título era tão Estranho Estranho Supernatural Remédios e curas naturais Que são simplesmente super Ai, eu Eu sinto muito, Zecora Tinha as respostas o tempo todo Mas eu não quis ver Talvez da próxima vez Você pense melhor E não julgue o livro Pela capa Zecora Você se importaria de preparar Outro banho de ervas? Preparar outro certamente Mas está faltando Uma erva de punível É que sempre que Zecora vai à cidade Todas as lojas se fecham misteriosamente Oh, bom Acho que podemos resolver isso Olha, Rose, que horror A feiticeira macabra os amaldiçoou Ai, vamos sair daqui Vamos, rápido Vamos sair Ai, coi, coi Coi, 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 coi, coi Deise, precisamos conversar Querida princesa Celestia Eu e minhas amigas aprendemos Uma lição importante esta semana Nunca julgue um livro pela capa Mesmo que pareça diferente Ou engraçado Ou assustador Mas você tem que passar por ele É o primeiro que ele tem por dentro Amigos de verdade não ligam pra sua capa É o conteúdo que importa E um bom amigo Assim como um bom livro É algo que irá durar pra sempre Da sua dedicada aprendiz Twilight Sparkle Senhorita Zecora Adoraria conhecer a sua receita para esse banho É simplesmente fabuloso Applejack, ei Cadê a Applejack? Eita, vem aqui Irmãzinha Não sou mais a irmã menor Ai, querida Se eu nunca me senti tão adorável Em toda a minha vida Ai, nossa Eu nunca percebi como ia ser horrível Não poder falar Tipo, eu adoro falar E quando tentava falar E a minha língua ficou Foi horrível Você não acha, Fluttershy? Sim Eu nunca me senti tão adorável Eu nunca me senti tão adorável Eu nunca me senti tão adorável Eu nunca me senti tão adorável